Um crítico é um sabotador mental que aparece quando nós vamos perdendo a nossa autenticidade, quando nós vamos perdendo a nossa espontaneidade, próprio de uma criança pequena. Então, quando a gente vai crescendo, a gente vai recebendo toda a educação que precisamos, claro, se não tivéssemos educação, a gente viveria na barbárie, não seríamos seres humanos racionais, passíveis de dominar, de domar nossos impulsos instintivos. Porém, quando a gente passa a aceitar as pessoas como elas são, quando a gente passa a aceitar a gente mesmo como nós somos, quando a gente aceita, somos congruentes conosco, com nossa autenticidade, então as coisas ficam mais fáceis de tolerar, de aceitar. Tem uma frase do Carl Rogers que é bem interessante, que revela justamente essa característica tão importante para os relacionamentos humanos, que é a autenticidade, que é a congruência, que é a capacidade da gente parar de usar tanto o juiz crítico, esse sabotador mental que prejudica tanto os relacionamentos. As pessoas são tão maravilhosas quanto um pôr do sol, se as deixar ser. Quando olho para um pôr do sol, não dou comigo a dizer. Suavize o laranja um pouco no canto direito. Não tento controlar um pôr do sol. Eu assisto com admiração enquanto se revela. Então, do mesmo jeito, deveria ser com as pessoas. Em vez de a gente criticar, em vez de a gente usar tanto esse sabotador mental, o juiz, por que a gente não usa mais dessa capacidade de enaltecer, de ver os pontos positivos, de deixar a pessoa ser o que ela quiser ser? Então, quando a gente se aceita como a gente é, é quando a gente pode conseguir, de alguma maneira, mudar. Parece um paradoxo, parece uma contradição, porém não é. Então, agir com mais autenticidade, com mais congruência, com a aceitação positiva, incondicional com a gente mesmo, faz com que a gente vá aprendendo a aceitar as pessoas como elas são, e não como a gente gostaria que elas fossem.